Minha raiz Minha raiz Nordeste Naracajuano Nordeste Naracajuano Quem não se lembra da lagoa, da prainha Nossa bela princesinha, onde a gente ia nadar Tinha viveiro, siri, que dava no mangue Camarão pequeno e grande, muito peixe pra pescar Lembro da ilha, me lembro do rio do sangue Onde a vida lá no mangue era coisa tão comum Por onde a gente atravessava pro outro lado Pra pegar cajá no mato, caranguejo e iguaia Sou do Bugio, sou de Aracaju Sergipe, sou do mangue que resiste Sou do Bissario do Mar Sou brasileiro, sou latino-americano Sergipano do Bugio Nordeste Naracajuano Lembro da brisa da praça Osvaldo Mendonça Onde fica o monumento, marco zero do lugar Eu fecho os olhos e vejo o Francisco Rosa O mercado de Barbosa e o barracão seu Oscar De frente à igreja, sento no bar paulistano Seu Elísio tá chamando, doido pra me ver tocar Espero um pouco, seu Duduca tá chegando A missa tá terminando e o forró vai começar Sou do Bugio, sou de Aracaju Sergipe, sou do mangue que resiste Sou do Bissario do Mar Sou brasileiro, sou latino-americano Sergipano do Bugio Nordeste Naracajuano Nordeste Naracajuano Nordeste Naracajuano Lá vem seu Jaime, trazendo a sua sanfona Dennis May e tira uma onda Do Ian também vai tocar Mas se o Miami vai fazer o seu arrocha Plebeu já ou também toca e chamou Dilton pra cantar Esse é meu bairro, esse é meu povo, é minha gente Gente do bar do batente Nordeste Naracajuano São brasileiro São latino-americano